O sapateiro prodigioso. Devem se lembrar, o Sr. Barriga deixou seus sapatos com o Sr. Madruga para que este os consertasse. Mas o Sr. Madruga teve um pequeno contratempo com o Professor Girafales. Como o Chatevia vai tratar as flores que eu trouxe para a Dona Florinda? Professor Girafales, nem eu mesmo entendo o que está acontecendo. Hoje eu vou lhe explicar. E aqui estão os seus sapatos fedorentos. Escuta, Chaves. Você sabe o que aconteceu? Não sei. Eu já sabia. Bom, eu volto já. Eu vou... Eu não demoro. Escuta, Chaves. Onde está o Sr. Madruga? Ele entrou na casa dele. Eu deixei o meu sapato para ele consertar e ele tranquilamente desaparece. O que me disse? Diga alguma coisa. Graxa. Você quer que eu engrache os seus sapatos? Engraxar? É que eu pensei que... É que você sempre me apronta. Desculpe, Chaves. Sempre que eu falo com você, acabo completamente em pista. E quando não falo, também. Chaves. Você viu o Sr. Madruga? Um momento, Kiko. Eu cheguei primeiro. O que você dizia? Graxa. Não. Banha? Não. Manteiga. Isso, acertei. Não foi acertei. Manteiga. Gordura? Tocinho. Isso sim. Tocinho, senhor. Torresmo de leitão. Acorda. E tem pelo cor. E eu também. Depois eu volto. E então, alguma novidade? Sim, Sr. Madruga. Minha mãe mandou perguntar se dá para o senhor consertar os sapatos dela para que fiquem como novos. Vamos ver. Vamos ver como andam. Como andam os sapatos? É, claro. Ora, a pé? Mas isso só quando estão calçados. Como andam de conservados. Os sapatos são da velha, não é? Digo, são da sua linda mãezinha. Linda? Sim. Ah, Sr. Madruga. Recomendo que cuide muito bem desses sapatos. Porque se não sabe, são de um material muito bom. Ai, que gentileza da sua parte. É, é como eu disse. É como eu ouvi. E que fiquem prontos hoje mesmo. O quê? Amanhã? Na semana que vem? No fim do próximo semestre. No ano 2000. Onde foi parar? Escuta, Chaves. Você não viu onde está a caixinha de taxinhas? Mas era só o que faltava. Quem te disse que as taxinhas eram para brincar, Chaves? Está bom, mas não se irrite. Bom, mas não se irrite. Junte todas elas e traga logo para cá. E depressa. Esses moleques só servem para dar desgosto. Puxa vida. Sempre bulindo onde não deve. Algum problema, papai? Todos, filhinha. Todos. O senhor Barriga me deixou os sapatos para consertar e ainda não consegui começar a trabalhar. Por falar nisso, o seu Barriga ainda não veio? Sim, mas já foi de novo. Tenho que ir atrás dele para explicar. E ande depressa com isso, Chaves. Sim. Tenho quase certeza de que você é culpado de tudo o que está acontecendo. Culpa do quê, hein? Não viu a cara com que meu pai estava? E eu que culpa tenho dele ter nascido tão feio? Agora sim. Você me chutou. Sim. E na minha presença? Sim. E torna a chutar se quiser. Quero ver. Experimenta. Me chutou de novo. Sim. E contra a minha vontade. E torna a te chutar quantas vezes eu quiser. Quero ver, experimenta. Ainda bem que chutou de canhota, hein? José, eu vou te avisar uma coisa. Eu só não te pego porque você é uma menina, viu? Que parou. Senão você ia ver. Que parou. Voltou a espalhar todas as taxinhas, Chaves. Por sua culpa. Que é minha culpa? Que nada. Junte as taxinhas se não quer que eu te chute de novo. Eu a junto. E depressa. Só serve mesmo para dar desgostos? Não se preocupe, Sr. Barriga. Em cinco minutos, os seus sapatos estão prontos. É bom mesmo, porque eu tenho mais o que fazer. Sim, senhor. Chiquinha, o que deu no seu barriga? É que ele está pisando nas taxinhas que o Chaves deixou cair. Ah, outra vez. Não fuga, não quer dizer que... Volta aqui, Chaves. Espere só um pouquinho, Sr. Barriga. É melhor, não fuga. Pronto. Aqui estão. Tem certeza de que não falta nenhuma? Bom, só faltam aquelas que o senhor estragou trabalhando. Me refiro às que estavam no chão e na banqueta. Ah, sim. Já estão todas aí, papai. Bom. E agora? Sumam daqui! Sim. Mas o que está fazendo, Sr. Barriga? Por favor, ainda não terminei de consertar os sapatos. Não se faça de pesta. O senhor sabia perfeitamente que meus sapatos não precisavam de nenhum conserto. Se pedi que os consertasse, foi para fazer um ato de caridade. Mas vou pensar em outra maneira. Ah, por exemplo, me perdoando todos os aluguéis atrasados. Nem sonhando. É que... É que afinal, o senhor tem um montão de barriga, Sr. Dinheiro. Digo, digo, tem um montão de dinheiro, Sr. Barriga? Não, eu não sei. Eu tenho apenas para encher o estômago. Não, e para isso é necessário um montão de dinheiro. Digo, digo, digo. E no entanto, eu não tenho nem para encher isso aqui. Ah, sim. Até que a alfafanda barata, não? O que que vai? O que que vai? O que que... E depois você já tem um trabalho e já pode economizar para pagar tudo o que me deve. Bom, é isso, é claro. Mas mesmo assim, eu gostaria que me fizesse uma barriga, Sr. Desconto. Porque... Digo, digo, que me fizesse um desconto, Sr. Barriga, porque... Olha, seu Madruga, eu para receber alguma coisa, seria capaz de esquecer metade da dívida. Bom, aí está a solução. O senhor esquece a metade da dívida e eu, em contrapartida, esqueço a outra metade e ponto final. Como diz o ditado, raposa velha perde o pelo, mas não perde o vício. Bom, pois é. E o porco perde os dentes, mas não perde a barriga. Ah, é? Pois é. Já que pensa assim, mandarei vir os carregadores e porém... Não, 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 não. Todas as suas coisas no meio da rua. Um momento, Sr. Barriga, não se altere, por favor. Está esquecendo o sapato, Sr. Barriga? Não, 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 não. Não, 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 não.